Eu não sou um otaku fedido, você é um otaku fedido, eu não sou um otaku fedido, você é um otaku fedido Vamos lá então otaku, vamos fazer um quiz aqui para dizer se você é um otaku ou não é Que tipo de otaku você é, vamos fazer esse quiz aqui e depois comenta aí embaixo que tipo de otaku você é Se você é aquele otaku legal, aquele otaku chato, fedido, cheiroso, eu não sei, mas que tipo que é Mas antes de tudo, antes de começar esse vídeo, mano você tem que deixar o like Não, se você não deixar o like eu nem quero falar com você, não, nem vem falar comigo Não, vou ficar parado aqui, não quero deixar o like Não, eu vou ficar aqui Quem está esperando mano para deixar o like? Eu vou embora Já deixou o like? Vamos lá, vamos lá para saber que tipo de otaku eu sou Quando você está em sua escola, no horário de intervalo, o que você costuma fazer? Eu, quando eu estava no horário de escola, o que eu costumava fazer? Eu ficava... Eu conversava com meu amigo sobre animes Verdade, verdade, verdade Semana que vem você terá a prova, o que você faz? Eu estudo? Não, 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 não Assista o anime a semana inteira E eu vou estudar domingo a noite Pior que na verdade Se você vê o seu senpai conversando com uma garota, o que você faz? Pera aí, mas eu já não Tá, vou imaginar que é uma menina Uma senpai minha Deixa eu ver Nunca tive Nunca tive Nunca tive Se o seu senpai viesse e disse oi para você, o que você responderia? Eu ia responder... Olá Olá, né? Quando você chega em casa, o que você faz? Assista o anime Você se considera tímido, confiante, piscopado não Estranho Popular Agressivo Alegre Ansioso Ansioso Sou uma pessoa ansiosa Qual gênero você prefere de anime? Eu prefiro gênero Mistério Na verdade, quase todo gênero eu gosto Mas desse aqui, vamos ver Romance, ação, mistério, aventura Echi, musical, fantasia Agora Echi e agora é uma coisa que eu não curto muito Mistério e romance eu gosto Ação também, aventura Esses quatro aqui é o que eu mais gosto Mas atualmente, eu tô gostando bastante de anime de mistério O que você escolheria? Excalibur Um caderno da morte Provavelmente é o Death Note Um diário do futuro Ou um báculo mágico Um diário do futuro Eu não queria saber o meu futuro Eu acho meio... Um caderno da morte, assim, muito da hora Um báculo mágico Excalibur É da hora, mas ele tem mais Excalibur Mais sério Eu acho que Eu ia ver já Um diário do futuro Pra ver Quão fracassado Eu ia ser na vida Aqui, ó Você prefere ser Senpai Ou Kurrai Senpai, né? Eu prefiro ser um senpai Kurrai não cola muito Eu prefiro ser um senpai Qual frase Te define Melhor ficar só do que mal Melhor ficar só do que mal acompanhado Isso é verdade? Se está difícil Porque não vale a pena O silêncio vale mais que mil palavras Algumas coisas não precisam fazer sentido Basta a pena valer Isso é verdade Algumas coisas não valem ter sentido Só basta a pena dizer O taco mangaká Eu sou um taco mangaká Que? Que? Verdade Verdade Eu gostei Eu gostei Muito legal Muitíssimo legal Vamos 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 fazer Pensando nas outras coisas que eu gosto Tem outras coisas que Como só dá pra responder Um Dá pra responder duas Mas tem duas coisas Que eu fiz muito Tem uma época que eu não conversava Demorou pra começar a conversar Com meus amigos do colégio Sobre a linha Porque nem todo mundo falava Então Eu ficava Oberservando na sala Eu ficava na sala Assim O que fazer? Aqui 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 continua a mesma coisa Não tem o que fazer Aqui eu faço Nada Só Nada Pera aí Eu não li Seu pai for dizer pra você Eu ia dizer Olá Quanto tempo Olá Olá Quanto tempo Meu amigo Eu nunca tive Assista animes Isso aqui não muda Aqui Eu vou mudar Para uma pessoa Nunca Nunca Eu agora era estranho Isso até hoje Enfim Romance Qual que eu ia escolher Eu ia escolher aqui Um caderno da morte E aqui eu ia ser um gorra Vamos ver o que ia ser Qual frase me define O silêncio vale mais que mil palavras E eu seria um Meu Deus Que 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 Nani Isso tá muito errado Vem Que Que Implicando que um gorraio seria Tipo Um cara que tá meio que Acima do senpai Tipo Um chefe Talvez Ou um cara que ganhou Alguns campeonatos Algumas coisas assim Sabe Sempre seu senpai Tem o seu gorraio As pessoas debaixo Sim Mais nova Tem o seu senpai Uma pessoa admirada Essas coisas sim Eu acho que vocês entenderam Né Mas é o seguinte Deixa aí nos comentários Que tipo de otaku Você é sério Deixa aí nos comentários Sem vergonha Não precisa ter vergonha não Deixa aí nos comentários Pra nós saber Que tipo de otaku Vocês são Outra coisa Não esquece de deixar o like Cara se você assistiu até aqui Não custa nada Deixar o like Se inscrever no canal Sério Não custa nada A minha gente assistiu até aqui E outra coisa Deixa aí nos comentários também Se meu vídeo tá sendo notificado Eu solto vídeo Às 2 da tarde Que é 14 horas Às 18 Que são às 3 da tarde E às vezes eu solto um vídeo bônus Às 20 horas Mas deixa aí nos comentários Se todo dia Sai notificação Do meu vídeo No seu celular E na box do youtuber Beleza Eu conto Com a ajuda de vocês Não esquece de me seguir Lá nas redes sociais No twitter No instagram Pode me mandar uma print Do resultado seu Do esse kiss Pode me mandar uma print lá Que eu vou estar dando Um cordaçãozinho Um RT boladão Pra vocês Beleza Muito obrigado Me assistiu até aqui Nós se vemos No próximo vídeo Otaku E fui Otaku Víde no...